Nós já estamos aqui na sede do INPE em Cuiabá, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A nossa pauta de hoje, nós vamos destacar raios, relâmpagos e até o trovão. Só para o telespectador ter uma ideia, o Brasil é o campeão no mundo de raios. Acontecem aproximadamente 50 milhões de raios por ano. Nos Carlos, por que o Brasil é o campeão no mundo? Nós estamos na região tropical, a nossa maior área está na região tropical. E aqui acontece uma intensidade muito grande, porque nós estamos próximos do trópico, no Equador, e na época de chuva, então há uma intensidade muito grande de raios. Então isso que proporciona essa grande intensidade de raios na nossa região. Qual que é a diferença do raio para o relâmpago? Vamos explicar aqui. Um raio pode ser uma descarga entre nuvens, entre a terra e a nuvem, e pode ter também raio-x, raio-gamma e tipos de raios. Uma descarga atmosférica entre nuvens ou entre a nuvem e a terra, isso sim é um raio de descarga atmosférica. Você não pode ficar perto de árvores, você não pode ficar perto de cerca elétrica. Muita gente morre perto de uma cerca elétrica, embaixo de uma árvore. Então você tem que procurar proteção. Uma das melhores proteções é ficar dentro de um carro, dentro de um galpão metálico, você vai estar protegido. Então você tem que tomar muito cuidado. Dentro de um túnel você vai estar muito bem protegido. Então você tem que tomar cuidado de onde você vai estar para que você não sofra esse impacto. Em lugares descampados, por exemplo, um campo de futebol é muito perigoso. O relâmpago é aquele clarão que você vê em consequência de um raio que é uma descarga atmosférica. Um está ligado ao outro. Isso, isso, está ligado ao outro. Existe um ditado popular que diz o seguinte, um raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Cai ou não cai? Cai, é só um ditado. Pode acontecer de cair duas vezes no mesmo lugar, sim. Pode acontecer? Pode, sim. Inclusive onde você tem os bons para-raios, os bons sistemas de proteção, ele já foi feito para isso. Ele cai ali. Qual que é a importância de se ter hoje um para-raio nos prédios, nas residências? Funciona ele? É 100% garantido? Não adianta você só ter o para-raio. Você tem um para-raio, mas se ele não tiver um bom sistema de aterramento, um bom sistema de conexão, ser frequentemente verificado se aquilo está bem feito, que você tem que fazer check-ups de ano em ano, se o sistema de aterramento está perfeito, aí você está protegido. Se tiver um para-raio sem um bom sistema de aterramento, é pior.